Capítulo 38 do profeta Jeremias, verso 1 Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia e ele a tomará Disseram os príncipes ao rei, morre esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade E as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque esse homem não busca paz para esse povo, senão o mal E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós Tomaram a Jeremias, o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no atrio da guarda E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama Ouvindo Hebed-melec, o etíope, o eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço Estava porém o rei assentado à porta de Benjamim Logo Hebed-melec saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo Ó rei, senhor meu, mal fizeram a estes homens, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias O profeta, lançando-o no calabouço, de certo, morreria fome no lugar onde se acha Pois não há mais pão na cidade Então deu ordem ao rei Hebed-melec, o etíope, dizendo Toma contigo daqui trinta homens Quantos homens? E tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra Tomou Hebed-melec, os homens consigo Foi à casa do rei por debaixo da tesouraria E tomou ali uns trapos velhos e rotos E roupas velhas e bocados E desceu a Jeremias, o calabouço, por meio de cordas E disse Hebed-melec, o etíope, a Jeremias Põe agora estes trapos velhos e já apodrecidos Nas covas dos teus braços Por debaixo das cordas E Jeremias o fez assim E puxaram Jeremias com corda E o tiraram do calabouço Jeremias é lançado dentro de um calabouço Que era um dos piores castigos Que existia nessa época E nós conhecemos pelo menos três Principais personagens bíblicos Que foram lançados dentro de um calabouço A saber, José, Jeremias e o apóstolo Paulo Geralmente o calabouço era feito Através de um buraco no chão Ao redor dele ficavam algumas pedras Quem era lançado no calabouço Sobreviveria com a água que viria do céu Ou com o alimento que alguém poderia fornecer Na maioria das vezes Na maioria das vezes quem vivia no calabouço Definhava dentro desse local Pela falta de alimento Ficava doente As feridas aumentavam a sua infecção Tendo uma probabilidade muito rápida De chegar ao óbito Quando Jeremias é colocado no calabouço A Bíblia traz para nós um texto Dizendo que ele atolou-se na lama Quando você estuda um pouco O que os historiadores falam Sobre esse tipo de castigo nessa época Você percebe que geralmente esses calabouços Costumavam ter um metro de lama para cima Então não tem facilidade em se movimentar Não tem flexibilidade É sofrimento Ele está dentro de um calabouço Porque ele decidiu ser profeta E transmitir uma palavra de Deus Os príncipes Não gostaram da palavra Porque a profecia foi contra a vontade Do povo de Jael da época Que desejava continuar E lutar contra os babilônicos Deus havia levantado o profeta Jeremias Dizendo que quem ficasse na cidade Ou morreria de espada Ou morreria de fome Ou morreria de peste Significa pestilência A alternativa era se entregar para os caldeus E Deus continua dizendo Que infalivelmente Jael ser entregue A mão do exército da Babilônia Esse povo entraria na cidade E dominaria todos os judeus O que acontece É que os príncipes Ficam inquietos Com essa expressão profética Porque a palavra de Jeremias Estava desanimando Os soldados Que estavam ficando Para lutar Contra os babilônicos Porém a vontade de Deus Não era confrontar a Babilônia Porque Deus já havia dito Que os babilônicos Iriam entrar na cidade Iriam tomar toda a região Deus estava tentando dar O livramento para esse povo Para que esse povo não experimentasse Nem a fome Nem a peste E nem a morte A espada Contudo eles Contrariam a vontade De Deus Se levantam Contra o profeta Jeremias Vão até o rei da época Zedequias E perdem A cabeça Do profeta Jeremias Em vez do rei Ouvir a voz de Deus Pelo profeta Ele simplesmente deseja Ficar a favor Da opinião pública Ele não quer ser Ele não quer estar Contra a voz do povo Ele não quer se opor A voz da maioria Então ele prefere Contrariar a voz de Deus E entregar Jeremias Na mão Dos príncipes Esses homens Tomados De malignidade Vão lançar o profeta Dentro de um calabouço Descer Jeremias Através de cordas E o lançar Nesse buraco Quando Jeremias Cai no calabouço Ou é lançado No buraco A Bíblia diz Que ele Fica atolado Por causa da lama Ele não tem condições De subir A probabilidade De uma morte Rápida acontecer É muito grande Nós estamos falando De um período Que Jael Está passando Pós-guerra E também O processo De guerra Então já não tem Comida Dentro da nação Já não tem Pão Dentro dessa região A probabilidade A probabilidade De Jeremias Morrer de fome Dentro do calabouço É muito rápida Disso acontecer De modo que Quando um etíope Ebédio Meleque Ouve falar Que Jeremias Está dentro Desse buraco Imediatamente Ele vai Até o rei Zedequias Para pedir Uma intervenção E tirar o profeta De dentro Do calabouço Antes Que morra Zedequias Ouve A petição De Ebédio Meleque E manda Junto com ele Trinta homens Para tirar o profeta De dentro Do calabouço Ebédio Meleque Vai passar Em uma sala Chamada Sala de trapos Velhos E ele tem O cuidado De pegar Alguns panos Podres Para ir Até a direção Onde estava Jeremias Quando chega No calabouço Ele desce Os panos Velhos Juntamente Com a corda E dá uma direção Para que Jeremias Pegasse os panos Amarrasse Por baixo Dos braços E as cordas Colocando Colocando as cordas Por cima Dos panos Para que assim Aliviasse a dor Na hora que ele fosse Puxado Pelos homens Que estavam Em cima Jeremias Pega os trapos Velhos Amarra os panos Sobre o corpo E sobre os panos Ele coloca As cordas Para que assim Fosse puxado Pelos trinta homens Que estavam Na parte de cima Ele é tirado Do calabouço E levado Para o átrio Da guarda Isso que eu acabei De falar para você É um pequeno Resumo do texto Que está inserido No contexto Do capítulo trinta e oito A partir do verso Um em diante E existem algumas Observações Que são interessantes Para essa noite Quantos querem ouvir Digam glória a Deus A primeira está aqui Na expressão profética De Jeremias Ao povo Quando Deus Dá essa direção Quem ficar Na cidade Morrerá Deus está dando Uma alternativa Ao povo Ele diz que Quem ficar Na cidade Ou morre De espada Ou morre De peste Ou vai morrer De fome E a direção Era Era se entregar Aos caldeus Para que assim Os judeus Que lá estavam Pudessem Sobreviver Deus está dando Uma direção Porque a intenção De Deus Trazer livramento Para os judeus Que estavam Nessa região Contudo Alguns Resolvem Desobedecer E a prática Da desobediência Vai fazer Muitos morrerem De fome De peste De peste Ou a espada Pelos soldados Da Babilônia Se Deus mandou Sair Sai Se Deus mandou Embora Vai Não fique Em lugares Que Deus já Mandou você Sair Porque toda vez Que Deus Te dá Uma direção Para que você Saia de um local Para outro É porque Ele quer Fornecer Livramento Para a sua vida Ele quer Te livrar De uma tragédia Ele quer Te livrar De algo Que vai Te levar A desgraça A morte A decepção E você Precisa Se submeter A voz De Deus Ainda que Muitas das Vezes Aquilo que Deus Falar Com você Não seja Aquilo que Você quer Ouvir Mas você Precisa Entender Que ainda Que não Seja Aquilo que Você Quer Ouvir É aquilo Que você Precisa Ouvir É necessário Ouvir Porque a voz De Deus Quer trazer Livramento A voz De Deus Quer te Livrar De Tragédias De decepções De frustrações E quando Você Insiste Em permanecer Em lugares Que Deus Já mandou Há muito Tempo Você Sair Você Sofre As Consequências Da desobediência Se Deus Mandou Você Abrir Mão Desse Relacionamento Abra Mão Se Deus Mandou Você Sair Dessa Empresa Saia Se Deus Mandou Você Procurar Outro Tipo De Amizade Procure Se Deus Mandou Você Sair Dessa Região Saia Porque A partir Do momento Que você Contraria A vontade De Deus Para Permanecer Nas suas Vontades A desobediência Vai trazer Tragédia E desgraça Para a sua Vida Deus Está dando Uma direção O povo Insiste Em permanecer Deus Usa o profeta De novo E diz Esta cidade Infalivelmente Será entregue A Babilônia A expressão Infalivelmente É para Deixar Claro Para o povo De Jael Que esse Decreto Não será Anulado Independente Do que Os judeus Façam Deus Não vai Impedir A Babilônia De entrar Em Jael Deus Está falando Com o povo Infalivelmente Se cumprirá Vocês Serão Entregue A Babilônia Deus Está falando Com o povo Que essa Palavra Não será Alterada Não tem Reação Que mude Essa decisão Não tem Atitude Que mude Essa decisão Porque existem Coisas Que Deus Estabelece Que funcionam Como decretos Que independente Da nossa Posição Não muda Aquilo que Deus Estabeleceu Exemplo A Bíblia Fala Que Jesus Voltará Para buscar A igreja Independente De você Crer Ele vai Voltar Se você Crer Que a trombeta Vai tocar Ela vai Tocar Se você Não crer Que a trombeta Vai tocar Ela vai Tocar Da mesma Forma Se você Crer Que Jesus Vai Vim Sobre as Nuvens Ele vai Vim Mas se você Não crer Que ele Virá Sobre as Nuvens Ele virá Da mesma Forma Se você Crer Que Jesus É Deus Ele é Deus Se você Não crer Que ele É Deus Ele é Deus Da mesma Forma Porque a sua Opinião Não muda Quem ele É Mas aquilo Que ele É Tem que Mudar O que eu Sou Perceba Não é a minha Consciência Que vai Mudar A palavra É a palavra Que tem que Mudar A minha Consciência Não é a minha Vontade Que vai Mudar A palavra É a palavra Que tem que Mudar A minha Vontade Não é a minha Decisão Que vai mudar A opinião De Deus É o que Deus Pensa Que tem que Mudar O que eu Penso Existem Decretos Que Deus Estabelece Que eu Devo Cumprir E me Submeter A sua Vontade Deus está Dando uma Direção Providencia O livramento Eles Não querem O livramento De Deus Desejam Permanecer Nos seus Próprios Conceitos De modo Que os Príncipes Vão Até Zedequias O rei E vão Pedir A cabeça Do profeta Jeremias Em vez Do rei Ouvir A voz De Deus A bíblia Vai dizer Que ele Não vai Contrariar A opinião Pública E ele Prefere Ficar Com a voz Dos homens Do que com a voz De Deus Isso aqui É um alerta Para nós Porque é muito Perigoso Quando você Decide Ficar Com a voz Dos homens Do que com a voz De Deus A voz Dos homens Vão gerar Frustrações A voz Dos homens Vai gerar Decepção A voz Do homem Vai gerar Falha A partir do momento Que você decide Ouvir os homens Você vai se frustrar Porque os homens São falhos Os homens Erram Os homens Não cumprem Aquilo que dizem Os homens Abraçam Hoje E traem Amanhã Os homens Estão dotados De falhas De erros O problema É que o rei Prefere Ouvir a voz Da opinião Pública Do que ouvir A voz De Deus Ele não consegue Entender Que a posição Que ele está Ele está Porque Deus Colocou Só que a falta De confiança Em Deus Faz ele depender Da opinião Pública A ponto De ele se Submeter A uma situação Que está Contrariando A voz De Deus E quando você Não confia Em Deus Você passa A confiar Em homens Você se submete A homens Você bajula A homens Porque você Está preocupado De perder Certas Legalias Que você Conquistou Com o homem Mas quando você Entende Que você chegou Porque Deus Te colocou Que você É rei Porque Deus Te fez rei Que você Entrou na porta Porque Deus Te colocou Na porta Você não Se preocupa Em agradar Os homens Mas sim Em agradar A Deus E o problema E o problema De uma geração Que procura A voz Dos homens É uma geração Que constantemente Vai se frustrar Você está Trocando A vida Com Deus Por um relacionamento Da terra Aí tem gente Que prefere Ficar com o namoro Do que ouvir A voz de Deus Prefere Ficar com o emprego Do que ouvir A voz de Deus Prefere Ficar com o salário Do que ouvir A voz de Deus Só que você percebeu Que esse salário Está sendo um pouco Maldito Porque ele está Destruindo a sua Vida espiritual Ele está fazendo Você abrir mão Dos valores Você está tendo Que fazer coisas Ilegais na lei Para compactuar Com os homens Até quando Você vai permanecer Em lugares Que Deus não quer Que você fique Até quando Você vai continuar Em ambientes Que Deus já mandou Você sair Todavia É melhor Agradar A voz de Deus Do que a voz Dos homens Porque o Deus Que permite Que eu passe Pelo momento De porta fechada É o Deus Também Que envia o corvo Para suprir A minha necessidade Quando eu estou Em obediência Jeremias decide Ser fiel Ele profetiza Recebe consequências De falar a verdade É lançado No calabouço Ele fica Atolado Na lama E o que A gente espera Espera que Algum judeu Vai ajudar O profeta A gente espera Que algum familiar Vai ajudar Jeremias A gente espera Que alguém Do sangue Dele Possa retirá-lo Da situação Que ele está Só que o texto Diz Que um Ebed Meleque Um homem Que estava Lá no palácio Um etíope Eunuco Vai se levantar Para interceder Pelo profeta Que estava No calabouço Perceba Quem é judeu Não está ajudando Nesse momento O profeta Aí Deus toca Em alguém Que está no palácio Para interceder Por Jeremias Que foi lançado Dentro de um Buraco Isso acontece Com a gente Às vezes Quem menos Você espera É a pessoa Que se levanta Para te ajudar Às vezes Você espera Que a ajuda Vai vir do seu Irmão E não vem A ajuda Vai vir do seu Amigo E não vem A ajuda Vai vir do seu Primo E não vem A ajuda Vai vir de uma Mãe De um pai E não vem Às vezes Você espera A ajuda Dos seus Irmãos E não aparece Aí Deus Incomoda Alguém No palácio Que nem Crente é Para tirar Para tirar Profeta De dentro Do calabouço Porque quando Deus tem O propósito Deus usa Até o macumbeiro Para abençoar O justo Não Deus não vai Levantar Alguém Que você acha Que está Nos seus Critérios Para te socorrer Se for preciso Deus usa O espírita Para te abençoar Deus usa O macumbeiro Para te abençoar Deus usa O católico Para te abençoar Deus usa Até o ateu Para tirar Você do buraco Para mostrar Para você Que quando Você se mantém Em uma vida De fidelidade A ele Ele usa Quem você Não imagina Para suprir A tua necessidade Perceba Deus incomoda Alguém Que está No palácio Para tirar O profeta De dentro Do buraco Deus está Levantando Alguém Para interceder Por Jeremias E eu Vim de Bangu Entregar Uma profecia Para alguém E dizer Deus vai levantar Intercessores Na sua vida É muita profecia Para quatro mãos E cinco glórias Eu repito a palavra Deus vai levantar Intercessores Na sua vida Melhorou Para quinze mãos E vinte glórias Eu repito a profecia Deus vai levantar Intercessores Na sua vida Deus vai levantar Alguém Que vai orar Por você Alguém Alguém Que vai jejuar Por você Alguém Que vai pegar Na tua mão Alguém Que vai te socorrer Para cada Davi Que está aqui Deus levanta Um Jônatas Para cada Ruth Deus levanta Uma Noemi Para cada Moisés Deus levanta Um Josué Para cada Pedro Tiago E João Deus está levantando Alguém Para te socorrer No meio Desse processo E quem recebe Isso Dá um grito De glória Aqui dentro Desta casa Porque todo Profeta Precisa De intercessores Olhe para cá Todo profeta Precisa De intercessores Para com esse negócio De andar sozinho Ah porque eu não preciso De ninguém Ah porque Eu sou autossuficiente Eu não preciso De ninguém Na minha vida Eu me viro sozinho Você não consegue Viver sozinho Você depende Do próximo Não deixe Com que os traumas Que você viveu Nessa vida Venham te impedir De relacionar Com as pessoas Não deixe Com que as frustrações Que você viveu Venham te impedir De interagir Com as pessoas Não é porque Você foi traída Que os outros Vão te trair Não é porque Você se decepcionou Com alguém Que você vai passar A vida inteira Decepcionada Nem todo mundo Vai agir com você Da mesma forma Para de rotular Os problemas Que você está vivendo Pelas experiências Que você viveu Lá atrás Porque tem muita gente Que Deus vai colocar No teu caminho Só que o problema É que as vezes O teu coração se fecha Aí você acha Que nunca vai ser feliz Na tua vida sentimental Você acha que nunca Vai ser feliz Na sua vida espiritual Você acha que nunca Vai poder confiar Em um pastor Porque você passou Por traumas Lá atrás Mas não deixe Com que as marcas Do passado Venham frustrar Você no teu presente Porque tem muita gente De Deus De Deus Que Deus vai apresentar Para você Esse ano Não, vou repetir isso Deus vai apresentar Muita gente Na tua vida Esse ano Gente que vai orar Por você Que vai pegar Na tua mão Que vai entrar Contigo na guerra Gente que vai Interceder por você Para desse negócio De ficar dentro De um aquário E dizer que não Precisa de ninguém Porque para você Entrar aqui Alguém teve que Colocar gasolina No teu carro Você precisa de alguém Para você comer Alguém teve que Fornecer o pão Para você Você precisa de alguém Ah, mas se eu não sair Para trabalhar Ninguém coloca dinheiro No teu bolso Se não tiver alguém Para pagar Você não consegue Receber dinheiro Nós precisamos Um dos outros Deus vai levantar Intercessores Para te ajudar No meio desse processo E quem Deus levanta? Alguém que ele não imagina Alguém que ele não esperava Um etíope Ebed-melec Vai até o rei Zedequias E vai dizer Esses homens Agiram mal Com o profeta Olha para cá Olha para cá Você está vendo Jeremias se defender? Aleluia Você está vendo Jeremias dizer Não gente Não me lança no buraco Há nenhum momento Jeremias está Questionando o rei Ele vai Ele entende Que o fato De ser profeta A verdade Tem consequência Porque hoje É mais fácil Viver na mentira Do que falar a verdade Para você fazer O que é errado É muito mais fácil Do que fazer Aquilo que é certo E para você Tentar viver De maneira certa Você vai andar Na contramão Do mundo O sistema Vai te oprimir Todo dia Para você ser Mais um No meio da multidão Mas ainda Que a verdade Custe caro Permaneça nela Porque o teu Cristo É a verdade Ele não questiona Ele não se defende Ele não se justifica Mas lá no palácio Tem um etíope Que vai se levantar Pelo profeta Para justificar ele E dizer Que agiram Mal Com o profeta Você não precisa Se defender Você não precisa Entrar em rede social Para se defender Você não precisa Procurar argumento Para se defender Você não precisa Partir para cima Para tentar se justificar Você não tem que Procurar forma Para saber O que estão falando De você O que estão dizendo Contra você O que estão falando Ao teu respeito Para de tentar Se justificar Por quê? Porque quando eu Fico em silêncio Deus fala Mas quando eu falo Deus se cala Eita Jesus Você não está aqui não Vou repetir a frase Quando eu Fico em silêncio Deus fala Mas quando eu falo Deus se cala Aprende a se submeter A obediência E a vontade de Deus Você não precisa Se defender Você não precisa Procurar argumento Você não precisa Procurar fulano Você não precisa Resolver do teu jeito Se submete A vontade de Deus Deixa Deus Te justificar Deixa Deus Se levantar Porque tem Alguém no palácio Que Deus Vai incomodar Para falar Bem de você Para te justificar Você tem Um advogado Chamado Jesus Que vai fazer Justiça Guarda essa frase aqui Quem vive Pela razão Tem força na mão Mas quem vive Pela fé Tem força no joelho Não, você não ouviu isso não Repito a frase Quem vive Pela razão Tem força na mão Mas quem vive Pela fé Tem força no joelho Para de querer viver Pela razão Para de querer viver Pela tua própria força É por isso que você Fica o tempo todo Tentando fazer do teu jeito Tentando resolver Da tua forma Quem vive Pela razão Acredita no 38 Quem vive Pela razão Acredita sempre Só nos advogados Quem vive Pela razão Acredita no juiz Quem vive Pela razão Tenta tirar Justiça Com as próprias mãos Quem vive Pela razão Tenta resolver Da mesma forma Quem vive Pela razão Fica tentando Comprar barulho Parte pra cima De todo mundo Sai entrando em facebook Respondendo todo mundo Tu não vai responder Ninguém nessa casa Você vai dobrar O teu joelho Porque Deus vai se levantar E vai fazer justiça Levanta a mão Quem está vivo Levanta as duas Quem está acordado Porque se eu sou profeta Pra essa casa Enquanto você se cala Deus está movendo o céu Pra fazer justiça Ao teu respeito Mas só recebe Quem abre a boca Pra dar glória a Deus Ei Agiram mal com Jeremias Precisamos tirar Do calabouço Antes Que morra Grita comigo Diga Antes que morra Não, não, não Eu grito melhor que você Um, dois, três Vai Olha a expressão Que o texto usa Antes Que morra O texto está falando aqui De tempo A expressão Antes que morra Está ligado a tempo Esse tempo aqui É o cronos Tempo do homem Cronologia Ou seja O rei está dizendo Vamos tirar agora Porque senão vai morrer Porque Deus sabe A capacidade Que você tem Pra suportar Certos processos Tem gente Dizendo assim Eu não vou aguentar Deus está dizendo Eu sei a tua estrutura Tem gente Dizendo Eu vou morrer Deus está dizendo Eu sei até onde Você aguenta Tem gente Dizendo É muitos anos Nesse processo Deus está dizendo É hoje Que eu vou te arrancar De lá Tem gente Dizendo Parece que vai quebrar Deus está dizendo Não quebra Parece que vai arrebentar Deus está dizendo Não arrebenta Parece que o barco Vai afundar Deus está dizendo Não afunda Tem gente dizendo Eu estou sofrendo Eu estou debaixo de dor Mas eu vim trazer Profecia Pra alguém Aguenta mais um pouco Que está vindo Socorro Pra tua vida Deus sabe A tua capacidade Deus sabe Até onde você aguenta Deus conhece A tua estrutura Deus sabe Até onde você pode ir E fique tranquilo Porque ele não vai chegar Depois de você morrer Ele vai te tirar Antes da morte Porque o calabouço Não é pra te matar É pra mostrar Deus na sua vida Não vou repetir isso O calabouço Não é pra te matar É pra mostrar Deus na tua vida Não o inferno Tem que ouvir isso O calabouço Não é pra te matar Mas é pra mostrar Deus na tua vida Pergunte pra mim Por quê? Ninguém quer saber Pergunte por quê? Porque antes de Deus Te tirar E te fazer feliz Deus vai te fazer forte Eita Jesus Vou repetir a frase Antes de Deus Te tirar Do calabouço E te fazer feliz Ele vai te fazer forte Você não está percebendo Mas ele está dando Estrutura nas pernas Você não está percebendo Mas ele está dando Estrutura nos ossos Você não está percebendo Mas ele está formando Teus braços Você não está percebendo Mas você está Mais crente Que antes Antigamente Qualquer coisa Te parava Qualquer palavra Te parava Agora tu está no calabouço Atolou na lama Mas está dizendo Eu serei fiel Até a morte Catuca alguém perto de você E diga Tu vai sair mais forte Tu vai sair mais forte Tu vai sair mais crente Tu vai sair mais profeta Estão achando que vão te matar Estão achando que vão te destruir Estão fazendo panelinha contra você Falaram mal de você Falaram mal de você Do teu trabalho Estão conspirando contra a tua vida Estão dizendo que vão fechar a porta O problema é isso É que os homens Podem até mexer em porta Mas o Deus que você serve É dono da chave É dono da chave É dono da chave Da chave da porta Vamos tirar Antes que morra O Ebede Meleca Você não vai sozinho Você vai levar Trinta Homens Quantos homens? Ficou lindo Mas gosto que repita Um, dois, três Vai Catuca Alguém perto de você E diga Tá vindo socorro aí Tá vindo socorro Tá vindo socorro Tá vindo reforço aí Tá vindo reforço Segura Aguenta mais um pouco Suporta mais um pouco Acredita mais um pouco Continua orando Não sai da posição Não retrocede Não murmura Não desobedece Não faz injustiça Aguenta mais um pouco Por quê? Pra te jogar no buraco Foi um Pra te jogar na cova Foi dois Pra fazer a panelinha Pra te matar Foi até três Mas pra te tirar do buraco Vai ter pelo menos trinta Pelo menos trinta Assim diz o Senhor Pra cada ataque Que o inimigo levanta Eu crio um exército Pra te dar vitória Quem pode envergonhar o diabo Com glória a Deus Aqui nessa casa Vai aparecer socorro De onde você não imagina Vai aparecer amigo De onde você não imagina Vai ter gente orando por você De onde você não imagina Você vai encontrar com gente De onde você não imagina É gente que você não esperava É gente que você não acreditava Deus vai mandar socorro Vai mandar refúgio Vai usar o ímpio Vai usar macumbeiro Vai usar católico Vai usar espírita Vai usar ateu Vai usar gente que nem crê em Deus Pra dizer Vamos sair do buraco Vamos sair do buraco Vamos sair do buraco Deus vai levantar refúgio Na casa Ele sai com os trinta homens E passa em uma sala De trapos velhos No três você grita Trapos velhos Um, dois, três Trapos velhos Do texto Faz toda a diferença Pra revelação bíblica Do nosso entendimento Da nossa interpretação Perceba Que Ebede Meleque Está tendo cuidado Com o profeta Jeremias Antes dele ir lá no calabouço Ele vai numa sala de panos Procura alguns panos podres Pra depois ir até o calabouço Quando ele chega até o calabouço Onde estava Jeremias Ele vai descer os panos podres E também as cordas Pra tirar o profeta de dentro do calabouço Com que propósito servem esses panos velhos Está no texto Ebede Meleque queria que Jeremias Colocasse os panos Entre O corpo Abaixo dos braços Pra que quando a corda fosse amarrada Ela não ficasse amarrada Diretamente no corpo Mas primeiro ela atingisse os panos Então os panos serviam Pra ficar embaixo da Corda Porque quando ele fosse puxado Do calabouço Seria tanta pressão Da força de quem vai fazer em cima Que dependendo do estado Que Jeremias está Seja ferido, machucado Ele precisa de atadura Pra que o processo de sair do calabouço Não gere feridas Aí Deus falou comigo dizendo Os trapos são pra aliviarem a sua dor Porque Deus não quer Que esse processo te machuque Eu vou repetir isso Deus não quer que o processo te machuque Porque vai ser Tão violento a forma como Deus vai te tirar do calabouço Vai ser tão forte o que ele vai fazer quando te tirar de lá Que Deus faz questão de colocar panos Ataduras sobre o corpo Porque esse processo não vai deixar marcas Esse processo não vai deixar feridas Esse processo não vai deixar traumas Esse processo não vai deixar sofrimento As ataduras são pra curar As feridas que o processo poderia te causar É Deus dizendo Eu não vou deixar marcar Você não vai lembrar dos traumas Você não vai lembrar do sofrimento Você não vai lembrar da ferida Porque eu estou descendo com atadura Do teu corpo Pra te arrancar desse buraco Catuca alguém perto de você e diga Deus não quer que o processo te machuque Deus não quer que o processo te machuque Ele coloca atadura pra te curar Ele coloca atadura pra aliviar Ele coloca atadura pra você permanecer Ele coloca atadura pra você continuar Ele coloca atadura pra você não sentir a dor Pra você não sentir o processo Você não vai ficar marcada com decepções Você não vai ficar marcada com traumas Você não vai ficar a vida inteira lembrando O que aconteceu na infância O que aconteceu na adolescência Os traumas que viveu no casamento As pernas que teve no trabalho O problema que teve com o filho O processo não vai deixar marca Você vai lembrar de um Deus Que mandou gente pra te tirar do buraco Que colocou atadura no corpo E que hoje ainda Você vai sair do calabouço E a quem está recebendo Dá uma glória do tamanho da vitória Deixa eu fazer uma pergunta Jeremias tem força pra subir no calabouço Do calabouço, sim ou não? Vou perguntar de novo Jeremias tem força pra sair do calabouço, sim ou não? Claro que não Ele quer Mas não tem força Porque o calabouço É profundo E no nível que ele está atolado pela lama Ele não tem força pra sair É por isso que a corda amarra o corpo do profeta Pra que ele seja puxado Pelaquele que está em cima Porque Deus sabe que você não tem força pra sair Deus sabe que você quer sair Mas não consegue É uma guerra que você está enfrentando Que você quer sair Mas não consegue É uma depressão que você entrou Mandam você pro psicólogo Você vai e não resolve Toma remédio Depois que passou no psiquiatra Você foi e não resolveu nada Você está passando por um estado Que você está preso Você quer sair Você quer sair mas não consegue Você sabe o que tem que fazer Mas não tem força Porque se ele tivesse força Ele tinha saído há muito tempo Porque existem situações que nós entramos Que nós não temos força pra sair E por mais que a gente tente A gente não tem estrutura A gente não tem capacidade Nós queremos Mas falta força E Deus sabe que você não tem força E Deus sabe que você não tem força pra subir Deus sabe que se dependesse de você Você já tinha saído há muito tempo Só que você não consegue sair sozinho Você entrou numa crise Que não consegue sair sozinho Você está tão afundado nessa lama Que o pecado está pegajoso Você não consegue sair Você quer Mas não tem força Ele não tem força pra subir Mas olha pra cá Você pode ficar tranquilo Porque pelo menos nessa ocasião Não depende da tua força Você pode não ter força pra subir Mas quem está em cima tem força pra puxar Não, vou repetir a profecia Você pode não ter força pra sair Mas quem está em cima tem força pra te arrancar de lá Eu vim profetizar pra quem tem boca pra dar glória E dizer pra alguém Segura essa corda que está descendo Porque tu sai do calabouço hoje Sai do calabouço hoje Reproduza isso pra pelo menos cinco pessoas E diga Segura essa corda Porque tu sai do poço hoje Diz Segura essa corda Tu vai sair hoje Segura com vontade Vai sair hoje Vai sair Eu vou repetir Vai sair Segura essa corda Segura essa corda Porque hoje Não tem demônio que vai te prender Não tem depressão que vai te prender Não vai ter problema emocional que vai te prender Não tem capeta que vai te segurar Quem está em cima tem força pra puxar Você quer sair e não consegue Você quer levantar e não consegue Você quer orar e não consegue Você tenta vencer o pecado e não consegue Você tenta vencer as lutas e não consegue É uma ansiedade que está te dominando É uma depressão que está te dominando É uma fobia que está na tua mente Você luta contra ela Mas parece que ela está te vencendo A ponto de você não ter força Você quer sair do poço Mas não consegue Agora olha pra cá O lado positivo de estar no poço É que o único lugar que dá pra olhar É pra cima É pra cima Elevo meus olhos para o monte De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Deus Que fez o céu 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 E fez a terra Olha pra alguém perto de você E diga É hoje Não, desse jeito é nunca Diga É hoje Que você sai do poço Diga Satanás Quer te oprimir Falar pra você Que você não vai vencer Diga É mentira Chegou socorro na casa Grita pra ele Grita pra ele Hoje ainda Tá fraco Diga Hoje ainda Você vai sair do poço Quem acredita Faz barulho dentro dessa casa Quem acredita Faz barulho dentro dessa casa Não, se é pra aplaudir Tem que aplaudir com vontade Não deixa o varão bater palma sozinho Você tem que aplaudir dando glória Até porque você não tá aplaudindo pregador Nem pastor de igreja Você tá aplaudindo quem merece a glória Enquanto a igreja tá batendo palma Tem cadeia sendo quebrada Enquanto a igreja tá batendo palma Tem demônio caindo por terra Enquanto a igreja bate palma Tem renovo descendo sobre a tua vida Enquanto a igreja bate palma O inferno tá perdendo a guerra Enquanto a igreja bate palma Tem milagre chegando na tua casa Enquanto a igreja bate palma Tem reforço vindo pra tua casa Enquanto a igreja bate palma Deus tá renovando a igreja Deus tá renovando os jovens Deus tá renovando os homens Deus tá renovando o exército Ninguém vai ficar no poço O diabo tá dizendo que você não vai ser feliz O diabo tá dizendo que você nunca vai ter nada O diabo tá tentando te oprimir O diabo tá tentando decepcionar O diabo tá tentando colocar problema na tua mente O diabo tá dizendo que teus filhos vão terminar da mesma forma Teu casamento vai continuar da mesma forma O diabo tá tentando destruir a tua vida Tá dizendo que você nunca vai ter nada Nunca vai estudar Nunca vai ser ninguém O diabo tá tentando oprimir tua vida Tentando te prender nos traumas Pra você continuar na lama Pra você continuar no calabouço Mas eu vim profetizar E dizer que hoje Você sai desse calabouço Levanta a mão Que eu tô sentindo um negócio sozinho Mas tô sentindo Levanta as duas Quem tem juízo Se eu sou profeta Pra essa noite Em menos de 48 horas Você vai viver A maior virada espiritual da tua vida Mas só recebe essa palavra Quem faz aquele barulho Que o diabo não gosta Vai, 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 vai Quem pode dar glória Quem dá glória recebe Quem recebe dá glória Só dá glória quem tem glória Quem tem glória manda glória Só dá glória quem pega Quem pega dá glória Dá glória quem recebe Dá glória quem recebe Segura essa corda Que hoje tu sai do poço Segura essa corda Que hoje tem livramento pra tua casa Eu vim profetizar Pra quem tem fé Pra receber Que esse estado Não será o teu último A glória da segunda casa Vai ser maior Que a primeira Pelo amor de Deus Diga pra pelo menos quatro Cada glória que tu dá É um demônio que cai Diz Cada glória que tu dá É um demônio que cai Vai, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai Eu vou repetir Vai cair Vai cair agora Eu vou repetir Vai cair agora Vai, vai cair Vai cair agora Essa pombagira Vai ter que pegar o trabalho Que ofereceram pra ela Vai ter que pegar a pipoca A cachaça A farofa Essa entidade Vai ter que pegar a oferenda E voltar pros quintos dos infernos Porque na tua casa O diabo não vai ficar Quem tá recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Tua vitória é muito grande Quem tá recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Catuca Alguém perto de você E diga Sai desse poço hoje Fica de pé comigo por favor Pega pra mim aqui Meu filho Você pode não ter força pra subir Mas quem tá em cima Tem força pra puxar Eu não sei qual é o nível de guerra Que você tá vivendo Mas Deus tá enviando escape Pra te arrancar dessa situação Não existe profundidade Não existe lugar escuro Que a mão de Deus não consegue entrar Que a mão de Deus não consegue te tirar Eu não vou temer o inimigo Porque eu sei que não estou sozinho Quem tá em cima tem força pra atirar Ainda que embaixo eu não consiga nem lutar A intenção do inimigo É me fazer olhar pra trás Mas não vou desistir no meio dessa guerra Porque quem me chamou sustenta a minha vida Eu não posso parar no meio do caminho Ainda que tudo me leve para trás Porque uma convicção eu tenho Que o Deus que me chamou vai garantir a vitória Quem acredita abre a boca pra dar glória Tem uma corda que desce pra te socorrer Então segura essa corda e não olha pra trás Segura essa corda e não retrocede Porque a palavra de hoje é Eu vou trazer escape Eu vou trazer livramento Eu vou trazer refúgio Aqueles que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Ah já que você não deu glória Eu vou citar outro versículo Romanos capítulo 8 versículo 31 Que diremos Pois essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Ah já que você não deu glória Eu vou citar outro Isaías capítulo 41 versículo 13 Porque eu Senhor Te tomo pela mão direita E te digo não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Já que você não deu glória Eu cito outro Jeremias capítulo 1 versículo 19 Jeremias Pelejarão contra ti Mas não prevalecerá Já que você não deu glória Eu vou citar outro Isaías 43 versículo 13 Ainda antes que houvesse dia Eu sou e ninguém há Quem possa escapar da minha mão Operando eu Operando eu Operando eu Quem impedirá Já que você não deu glória Eu vou citar outro Salmo 34 versículo 7 O anjo do Senhor Acampa ao redor Daquele que o teme Ele livra Ele guarda Já que você não deu glória Eu vou citar outro Salmo 91 versículo Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Assombrador e potente Descansara Versículo 7 Mil caíram ao teu lado 10 mil à tua direita Mas você Não será atingido Catuca alguém perto de você E diga Tem livramento pra tua casa hoje Diz Amém